Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi, instrutora de artes do Instituto Olga Koss e hoje eu estou aqui para fazer um breve resumo da oficina do Projeto Cidade Inclusiva. Nós iniciamos com o aquecimento, onde nós imaginávamos várias partes do nosso corpo eram linhas, como se fosse um barbante e a gente pintava todo o espaço, o espaço era a nossa folha do papel e a gente pintava o espaço com o nosso corpo. Depois, relembramos a oficina da semana passada e alguns percursos que fizemos e mostramos algumas imagens de artistas que têm como pesquisa e estudo as trajetórias, como Chihara Shiata e Dariane Moraes. E por último, fizemos a nossa investigação, uma pintura com os fios. utilizamos tinta guache, um pedaço de barbante ou qualquer linha que você tem na sua casa, linha de costura ou fio dental, uma folha em branco ou o caderno do artista. A ideia é mergulhar o barbante na tinta e depois movimentar esse barbante no papel. e este barbante vai deixando rastros. Façam da maneira que quiserem. depois, tire uma foto e posta lá no Padlet ou envia no grupo da sua instituição. Bom, é isso. Tchau e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto